Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Matrinchã, uma cidade localizada no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao início do século XX, quando a região era habitada por índios da etnia Kayapó. No entanto, foi somente em 1953 que Matrinchã se tornou oficialmente um município. O nome da cidade é uma referência ao rio que atravessa, o rio Matrinchã, que possui uma variedade de peixe com o mesmo nome. Os primeiros moradores de Matrinchã foram agricultores que se estabeleceram na região em busca de terras férteis para o cultivo de alimentos. A economia da cidade se desenvolveu principalmente na agricultura familiar, com destaque para o plantio de arroz, feijão, milho e mandioca. Com o passar do tempo, a cidade cresceu e se desenvolveu. Foram construídas escolas, hospitais, igrejas e comércios para atender às necessidades da população. Além da agricultura, a pecuária também se tornou uma atividade importante na região, com a criação de gado de corte e leiteiro. Matrinchã também se destaca por suas belezas naturais. A cidade está localizada em uma região de cerrado, com paisagens deslumbrantes, rios e cachoeiras. Essas características atraem turistas em busca de ecoturismo e atividades ao ar livre. Atualmente, Matrinchã continua a crescer e buscar melhorias para seus habitantes. A cidade mantém sua essência rural, com a agricultura e a pecuária desempenhando um papel importante na economia local. Além disso, esforços estão sendo feitos para fortalecer o turismo e preservar a rica biodiversidade da região. Em resumo, a história de Matrinchã é marcada pelo trabalho árduo dos agricultores que se estabeleceram na região em busca de uma vida melhor. Com suas belezas naturais e atividades econômicas voltadas para o campo, a cidade mantém sua identidade rural e se orgulha de suas raízes agrícolas. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.